Saudável e dorminhoco, esse é o João Miguel, como vem sendo chamado o bebê abandonado no dia do Natal logo após o nascimento. Foram 10 dias em tratamento no materno infantil até receber alta e ir para o abrigo Niso Prego. A história do bebezinho teve grande repercussão e muita gente procurou o abrigo interessada na adoção. Hoje foi o dia todo, as pessoas ligando, procurando nas redes sociais também a gente que quer adotar, quer ficar com ele e a gente explicando como é o processo. Mas para isso é preciso fazer parte do Cadastro Nacional de Adoção e entrar numa fila de espera. Em Goiás, 939 crianças foram recolhidas em abrigos no ano passado e 117 estão disponíveis para adoção. No estado, 1.059 pessoas estão inscritas como pretendentes. Mas por que a conta não fecha e tantas crianças ainda permanecem em abrigos? A faixa etária mais procurada é um bebê de 0 a 3 anos de idade e as crianças maiores, grupos de irmãos, crianças negras com algum tipo de deficiência, comprometimento, elas vão ficando nas instituições. Então, melhorou bastante esse perfil, mas ainda é bem restrito. Quando a gente tem uma criança de 6, 7, 8 anos, já se torna mais difícil. Depois que o João Miguel veio para o abrigo, outros dois bebês também vieram parar aqui. São recém-nascidos com menos de 10 dias de vida. Mas, diferente da situação do João Miguel, que foi abandonado no dia do Natal, esses outros bebês foram entregues espontaneamente pelas mães que não se julgavam capazes de criar os próprios filhos. Esse é um direito da mulher. Segundo a lei, a mãe pode abrir mão da guarda do filho e optar pela doação espontânea, que deve ser feita diretamente no juizado da criança e do adolescente. E, depois de tomar essa decisão, tem até 30 dias para se arrepender e voltar atrás. Após esse prazo, a criança já fica disponível para adoção por uma outra família. A entrega legal é o caminho mais seguro para o bebê e torna a adoção mais rápida. Inclusive, o Poder Judiciário, preocupado com essas questões, ele iniciou um projeto da entrega legal, que é justamente isso, conscientizar as mães que desejam entregar seus filhos para adoção, que procure o juizado da infância, ou procure a rede de proteção, atenção, a criança e o adolescente, porque é um direito dela. Débora e Evangelista não puderam ter filhos biológicos, mas tem três filhos escolhidos com o coração. O primeiro a chegar foi o Lucas, adotado aos seis anos. Depois vieram a Brenna e a Bianca, irmãs biológicas e adotadas juntas pelo casal. No início, a gente pensou num bebê, ou até três aninhos. Demos início ao processo participando do grupo de apoio e adoção, o Conviver Geago. E foi participando dos encontros, conversando com as famílias, sabendo das histórias, que nós decidimos, então, mudar o nosso perfil e ampliar a faixa etária até seis anos no primeiro momento. O pai diz que a escolha vai além do perfil e de características físicas ou de idade. É questão de sentimento mesmo, você olha, você sente como se você descobrisse que a sua esposa estivesse grávida. Então, assim, você olha, você sente, independente de qualquer coisa. Brenna, que chegou a morar em um abrigo, não esconde a felicidade de agora ter uma família de verdade. Nós se damos bem, somos amigos, sempre conversam uns com os outros.